Para alguns de nós, é algo empolgante para se esperar no futuro. Para outros, sua rápida evolução nos últimos anos pode até ser um pouco assustadora. De qualquer forma, toda essa história de IA parece incrível. Existe até uma teoria que analisa a inteligência artificial e prevê que ela passará por sete estágios de evolução. Vamos dar uma olhada em cada um deles e descobrir qual é a situação da inteligência artificial neste exato momento. O primeiro estágio na história geral da inteligência artificial é chamado de baseado em regras. Parece básico, porque, bem, é. Mas essas primeiras interações da IA foram um alicerce de sua evolução. Elas ainda são os heróis silenciosos que ajudam a evitar que sua torrada queime ou que seu carro funcione sem problemas no modo Cruise Control. Como esses sistemas funcionam, eles têm um manual de regras rigoroso a seguir, o que os torna consistentes, mas não muito adaptáveis. Os sistemas baseados em regras foram desenvolvidos desde os anos 50, mas atualmente são muito mais complexos. Vamos dar o próximo passo em termos de IA. Você já visitou um site e foi convidado a interagir com um chatbot? Esses sistemas mais evoluídos são projetados para estar cientes de seu contexto. Eles ainda se baseiam 100% em informações humanas, mas podem aprender um ou dois truques novos. Isso porque podem adaptar suas respostas para melhor atender a situação. Quer estejam dando uma mãozinha digital no atendimento ao cliente ou aconselhando sobre sua próxima grande compra em um site de compras, sua evolução é contínua. O próximo tipo de IA na nossa lista é ainda mais especializado. Pense em sistemas de computador inteligentes capazes de se tornar especialistas em uma determinada área. Eles podem até ser melhores que os humanos em alguns campos, principalmente por causa de sua velocidade, pois podem absorver pilhas de informações com extrema rapidez. A esse respeito, você já deve ter ouvido falar de um jogo chamado Goal. Ele é semelhante ao xadrez, mas com muito mais movimentos. Quer dizer, alguns dizem que há mais movimentos possíveis no Goal do que átomos em nosso universo. Bem, havia um sistema de computador chamado AlphaGoal. É como um pequeno estudante. Ele tinha algumas regras básicas para aprender Goal e um objetivo simples, vencer. E embora cometesse alguns erros aqui e ali, os humanos estavam lá para orientá-lo. Em 2016, o AlphaGoal encontrou seu adversário mais desafiador. Teve que jogar contra Lee Sedol, um famoso campeão do jogo. Surpreendentemente, o AlphaGoal venceu com um placar de 4 contra 1. Logo depois, o AlphaGoal Zero também foi desenvolvido. A diferença é que essa interação do software era um autoaprendiz. Os cientistas praticamente deram a ele um quebra-cabeça para resolver, sem a imagem na caixa. Sem ajuda humana, sem empurrões, ele tinha que confiar apenas em seu próprio poder cerebral. Assim, o AlphaGoal Zero se tornou um entusiasta do Goal Watching. Ele analisou milhares de jogos e criou estratégias interessantes por conta própria. E então, aconteceu o grande confronto. AlphaGoal Zero vs AlphaGoal. O resultado não deve surpreender. A segunda versão venceu, mas com uma pontuação de 100 a 0. Tudo isso mostra as coisas incríveis que as máquinas podem fazer quando tentam pensar como nós, em uma escala gigantesca. Mas é aqui que elas falham. Esses tipos de máquinas de IA são como pôneis de um truque só. Por exemplo, se o AlphaGoal Zero tentasse aprender algo novo, ele esqueceria tudo sobre jogar gol. O estágio número 4 inclui tipos de IA que do lado de fora parecem estar pensando de verdade. Ou pelo menos estão se tornando muito bons em imitar o processo do cérebro humano. Eles não estão apenas seguindo as regras ou se lembrando de coisas. Esses sistemas podem ler seu livro favorito, por exemplo. E não apenas lerão o livro, mas realmente compreenderão o enredo e até tentarão adivinhar por que os personagens estão fazendo o que estão fazendo. Mas não se trata apenas de literatura. Eles podem até tentar examinar os números dos negócios e prever para onde as tendências monetárias podem se dirigir. Talvez até mesmo dar a você algumas dicas interessantes sobre onde investir. Ainda mais acima na escala está uma pequena coisa chamada Inteligência Artificial Geral, ou AGI da sigla em inglês. Especialistas acreditam que alguns dos sistemas atuais disponíveis online estão apenas começando a atingir esse estágio. Esses tipos de software deveriam, em teoria, pensar como nós humanos. Assim, se você lhe der uma tarefa aleatória, ele dirá a si mesmo Não se preocupe, eu resolvo isso. E encontrará uma maneira de resolver o problema. Basicamente, a AGI tem como objetivo fazer praticamente tudo o que podemos fazer. Agora, lembre-se de que quando se trata de IA no grande esquema das coisas, estamos apenas começando. Portanto, é difícil pensar em uma definição exata para a Inteligência Artificial Geral. É por isso que muitos especialistas têm sua própria opinião sobre o que realmente significa a AGI. Os cientistas da computação podem dizer que nossa inteligência humana vem da definição e do cumprimento de metas. Se o software de IA aprender a fazer isso, será comparável à experiência humana. Enquanto isso, alguns especialistas em psicologia acham que ser humano tem tudo a ver com se adaptar a coisas novas e permanecer vivo. Se você analisar dessa forma, o software de IA ainda tem um longo caminho a percorrer. Com esse estágio seguinte do desenvolvimento da IA, estamos começando a vislumbrar o futuro. Esses sistemas de software teóricos são chamados de IASE, sigla em inglês para Superinteligência Artificial. Eles agiriam como computadores extremamente inteligentes, capazes de pensar melhor e mais rápido do que qualquer gênio humano. Não temos certeza de todas as coisas incríveis que esse tipo de tecnologia poderia fazer, mas pense nisso. Ela pode ser capaz de nos ajudar a resolver alguns dos maiores desafios do mundo, desde os médicos até os financeiros. Esse tipo de IA poderia até mesmo fazer descobertas científicas totalmente novas, pensar em maneiras incríveis de administrar nossas economias ou criar formas completamente novas de liderar comunidades. É difícil dizer quando esse tipo de tecnologia estará disponível. Muitos especialistas estão se fazendo a mesma pergunta, mas a maioria concorda que provavelmente não veremos esse tipo de tecnologia surgir nos próximos 10 anos. Enquanto isso, há muitos filmes de ficção científica que exploram essa ideia, caso você esteja curioso. Se a IA chegar à sua forma final, ela se tornará algo chamado singularidade. Nesse futuro em potencial, os computadores se tornarão mais inteligentes do que nós. Eles serão tão capazes que poderão se atualizar instantaneamente, tanto que não seremos mais capazes de acompanhá-los. Por enquanto, essa ideia ainda está fora de alcance, mas com todas as novidades legais sobre IA que estão acontecendo atualmente, acredita-se que a singularidade certamente acontecerá. Alguns especialistas chegaram a prever que, por volta de 25 anos, a singularidade da IA se tornará parte do nosso mundo. Esperamos que as pessoas que estão criando essas IAs incluam alguns recursos de segurança ao longo do caminho. Há muitos outros aspectos a serem considerados. Por exemplo, se as máquinas de IA se tornarem tão inteligentes, será que poderemos freá-las? As opiniões também são variadas. As grandes empresas querem fazer parte dessa evolução da IA. Ninguém quer ser deixado para trás. As autoridades nacionais também querem liderar o caminho quando se trata de inteligência artificial. Portanto, mesmo que todos concordem que há coisas perigosas a serem consideradas, a inteligência artificial é um grande negócio atualmente. Portanto, pausar todos esses projetos não é uma ideia popular. Alguns sugeriram ter um botão de desligar para cada tipo de IA. Para o caso de as coisas ficarem fora de controle, poderíamos apertar o botão e desligar tudo. Não podemos ter certeza de que a IA gostará desse plano. Talvez ela se torne tão inteligente que encontre uma maneira de se esquivar do interruptor. Mas vamos nos manter positivos. Com a ajuda de diferentes tipos de IA, vimos magia em tarefas mundanas, como traduções de idiomas em tempo real. Objetos do cotidiano, como relógios e geladeiras, ficaram mais inteligentes, prevendo nossas necessidades. Equipes de robôs trabalhando em uníssono começaram a surgir em todos os lugares, lidando com tudo, desde limpezas fáceis a reparos sofisticados e até mesmo cirurgias. A IA também começou a entrar em arenas criativas, fazendo o brainstorming de designs para calçados, gadgets e até mesmo receitas gourmet. Costumávamos ver carros autônomos apenas em filmes. Agora, eles passaram das páginas de ficção. Imagine um mundo em que a inteligência artificial e os computadores quânticos se tornam os melhores amigos, como Batman e Robin. Seus poderes combinados liberam um nível totalmente novo de grandiosidade. Essa união transformará o impossível em possível e levará a algumas consequências inimagináveis. Mas o que é a IA? O que é a computação quântica? E como elas mudarão nossas vidas para sempre? Vamos descobrir. Imagine um computador comum. Ele usa bits para armazenar e processar informações. Um bit pode ser zero ou um, como um interruptor de luz que está ligado ou desligado. Muito simples e direto. Agora, vamos entrar no extraordinário mundo da computação quântica. Em vez de bits, temos bits quânticos, ou qubits, para abreviar. Mas é aqui que as coisas ficam loucas. Os qubits podem ser zero e um ao mesmo tempo. É como ter um interruptor de luz mágico que pode ser ligado e desligado simultaneamente. Essa propriedade mágica é chamada de superposição e permite que os computadores quânticos explorem muitas possibilidades ao mesmo tempo. A superposição é como ter vários interruptores de luz acionados em diferentes combinações ao mesmo tempo. Em vez de um código binário, o do computador pode dançar entre duas possibilidades, entre um, zero e tudo o que estiver no meio ao mesmo tempo. Essa superpotência dá aos computadores quânticos uma vantagem incrível na solução de problemas complexos. Mas essa é apenas uma das propriedades mágicas desses equipamentos. Os qubits também podem ser emaranhados. Imagine que você e seu melhor amigo tenham um par de bolas mágicas. Elas são especiais, porque não importa a distância entre vocês e sempre permanecem conectadas. Quando uma muda de cor, a outra também muda instantaneamente, como se tivessem seu código secreto. Agora, vamos levar essa conexão para o mundo quântico. Em vez de meias, temos a mesma coisa acontecendo com os qubits. Eles estão emaranhados, o que significa que tem seu próprio canal de comunicação superpotente. Quando você altera o estado de um qubit, outro fica sabendo. Não importa a distância entre eles, e também muda instantaneamente. Eles compartilham essa mensagem secreta ainda mais rápido do que a velocidade da luz. Esse superpoder do entrelaçamento permite que os computadores quânticos façam coisas incríveis, como realizar cálculos e resolver quebra-cabeças a grandes distâncias com uma velocidade incrível. Imagine aproveitar o poder de muitos qubits, todos em seus estados de superposição e emaranhados. Poderíamos fazer bilhões de cálculos em um piscar de olhos. É um reino de possibilidades ilimitadas, que pode mudar nosso mundo de maneiras que são difíceis de imaginar. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Em primeiro lugar, a resolução de problemas superalimentada. Imagine que você tem um labirinto gigante e precisa encontrar a saída mais rápida. Para um ser humano, isso pode demorar vários dias ou até meses. Para um computador comum, levaria horas. Mas os quânticos podem fazer a tarefa em um piscar de olhos. Isso os tornaria perfeitos para inúmeras questões complexas, sendo a logística apenas um dos exemplos. Em segundo lugar, a medicina. Os computadores quânticos podem ser como magos no campo da medicina. Eles são capazes de simular como os medicamentos interagem com nossos corpos em um nível molecular, ajudando os cientistas a descobrir novos tratamentos que salvam vidas mais rápido do que nunca. É como ter uma bola de cristal quântica para espiar os segredos de nossa biologia. Terceiro, decifrar códigos inquebráveis. Os computadores quânticos também conseguem ajudar com isso. Eles têm o poder de criar métodos de criptografia ultra-seguros, que podem manter nossos segredos a salvo de olhares curiosos. Alguém quer missões ultra-secretas? A próxima é a adivinhação financeira. Os computadores quânticos têm o dom de analisar grandes quantidades de dados e detectar padrões em um piscar de olhos. Assim, são capazes de nos ajudar a prever as tendências do mercado de ações, otimizar investimentos e tomar decisões financeiras com uma precisão incrível. E por fim, é claro, as descobertas científicas. Os computadores quânticos são como foguetes de propulsão para a pesquisa científica. Eles são capazes de nos ajudar a desvendar os mistérios do universo, simular sistemas quânticos e explorar novas fronteiras na física, na química e em tudo mais. E auxiliar a desvendar os segredos da própria natureza. Esses são apenas alguns vislumbres das fantásticas aplicações da computação quântica. À medida que esse campo continua a crescer, quem sabe quais outras possibilidades incríveis serão descobertas. Mas o mais importante é que a computação quântica não é a única estrela em ascensão no mundo da tecnologia. No último ano, a IA tem deslumbrado as pessoas em todos os lugares com suas incríveis habilidades. Parece que, de repente, do nada, a IA se tornou o assunto da cidade. Na verdade, não se trata de um campo novo. De fato, ela já existe há 70 anos. Mas nem sempre foi a superestrela que é hoje. Foi uma jornada e tanto. A inteligência artificial estava crescendo e evoluindo, como uma lagarta esperando para se transformar em uma linda borboleta. Há alguns motivos pelos quais ela está se tornando tão popular de repente. Primeiro, os incríveis avanços na capacidade de computação deram o impulso necessário para a IA abrir suas asas. Depois, houve uma explosão de dados. Estamos falando de montanhas e montanhas de informações. E ela prospera com dados, os devora como um animal faminto, aprendendo com eles e se tornando mais inteligente a cada dia. Mas aqui está o verdadeiro segredo. A IA tornou-se mais acessível e fácil de usar. Ela não está mais confinada aos laboratórios de cientistas de jaleco branco. Agora é como uma companheira amigável disponível em seu telefone, em seus aplicativos favoritos e até mesmo em seus dispositivos domésticos inteligentes. Você pode pedir conselhos à IA, obter recomendações personalizadas e até mesmo conversar com ela. É por isso que essa companheira está entrando lentamente em nossa vida cotidiana, o que faz com que ela fique mais fácil e empolgante. Portanto, temos duas tecnologias que podem mudar nosso mundo para sempre. O que acontecerá se tentarmos combiná-las? Imagine a IA como uma mente brilhante, constantemente aprendendo, evoluindo e ampliando os limites do conhecimento humano. Agora, pense nos computadores quânticos como os aceleradores mais avançados, capazes de solucionar problemas alucinantes mais rapidamente do que qualquer coisa que já vimos antes. Quando essas duas forças se unem, entramos em um reino que borra a linha entre a ficção científica e a realidade. Os computadores quânticos sobrecarregam os recursos da IA, permitindo que ela processe quantidades inimagináveis de dados, tome decisões ainda mais inteligentes e revele percepções que antes estavam ocultas nas profundezas da complexidade. É como combinar a capacidade cerebral de Albert Einstein com a força computacional de um super-herói. Mas isso não parece um pouco assustador? Bem, é claro que sim. Essa união pode levar à singularidade tecnológica, um futuro hipotético em que nós, humanos, não seríamos mais capazes de controlar o processo tecnológico. Singularidade é a ideia de que, em algum momento, a IA ultrapassará a inteligência humana e se tornará sua própria entidade de auto-aperfeiçoamento. Quando ela tem à sua disposição o imenso poder computacional dos equipamentos quânticos, essa noção se torna ainda mais tentadora. A inteligência artificial se tornará não apenas uma assistente ou uma companheira, mas uma co-criadora, uma parceira em inovação e nossa guia para fronteiras desconhecidas. Teremos uma mente capaz de pensar um milhão de passos à frente, resolver problemas que parecem impossíveis e desvendar os segredos do universo. É algo que nós, humanos, não podemos sequer começar a imaginar. Nunca seremos capazes de perceber o mundo como essa criatura semelhante a uma divindade, e não temos ideia do que ela decide fazer. É claro que a singularidade também levanta questões e preocupações. Como podemos garantir que a IA permaneça alinhada aos valores humanos? Como lidamos com as implicações éticas e sociais de tecnologias tão poderosas? Essas são questões muito complexas e importantes. É por essa razão que, à medida que nos aventuramos em direção à singularidade, é crucial que abordemos esses desafios com cautela, sabedoria e uma forte bússola moral. É uma jornada que exige uma compreensão profunda do impacto dessas tecnologias em nosso mundo. Agora, é claro que tudo isso pode ser muito esmagador e assustador. Você já se perguntou como serão os edifícios legais do futuro? Bem, segure-se firme, porque a inteligência artificial está aqui para revolucionar o mundo da arquitetura. A IA é uma ótima companheira. Ela pode dar aos arquitetos novas ferramentas incríveis para criar estruturas alucinantes, que não são apenas impressionantes, mas também ecologicamente corretas e super eficientes. Então, vamos ver como será o nosso belo futuro. Antes de mais nada, você sabe que as cidades podem ficar muito ocupadas e sobrecarregadas, certo? Bem, adivinhe só. A IA está aqui para salvar o dia e tornar nossas cidades super inteligentes. Imagine que você está andando pela estrada em seu carro voador. Sim, teremos um. Graças à IA, o trânsito flui como um sonho. Não há mais engarrafamentos intermináveis. A cidade sabe onde estão os pontos mais prováveis de crimes e toma medidas proativas para nos manter seguros. É como ter super-heróis em cada esquina. Yei! Esqueça o lixo acumulado. A IA garante que o lixo seja gerenciado com eficiência, mantendo nossa cidade limpa e fresca. Ela pode atuar como um gerente que otimiza tudo, desde o tráfego até a segurança e até mesmo o descarte de resíduos. Pode analisar toneladas de dados de todos os tipos de lugares, como sensores e mídias sociais. Com todas essas informações, pode ajudar os planejadores da cidade a tomar decisões brilhantes que tornam nossas vidas melhores. Ok, então você caminha pela rua e seus olhos são instantaneamente cativados por um edifício extraordinário. Suas curvas e características futuristas fazem com que ele se destaque dos demais. E ele não apenas chama sua atenção, mas também é um super-parceiro da Mãe Natureza. Você pode pensar que ele foi projetado por um arquiteto genial, mas mal sabe que, na verdade, foi uma colaboração entre humanos e inteligência artificial. Imagine ter um amigo de projeto super inteligente que pode apresentar milhares de ideias incríveis de construção em um piscar de olhos. É isso que o software de design assistido por IA faz para os arquitetos. Ele pode gerar e avaliar uma tonelada de opções de design, levando em conta coisas como os melhores materiais a serem usados e a localização perfeita para o edifício. Além disso, ao analisar dados e processar números, os algoritmos podem ajudar a otimizar o projeto do edifício, garantindo que ele minimize o uso de energia, conserve a água e gerencie os resíduos. Todo edifício se esforça para reduzir custos, economizar energia e promover um mundo melhor. O resultado? Obras-primas arquitetônicas que são incrivelmente belas e superpráticas. A paisagem urbana do futuro será delineada por essas estruturas inspiradoras. Ah, mas isso não foi impressionante o suficiente para você? Bem, que tal um edifício futurista impressionante que parece desafiar a gravidade? Ele não é feito de tijolos e argamassa tradicionais, não. Essa maravilha foi criada usando os poderes da impressão 3D. Com a ajuda da IA, os arquitetos projetaram cada detalhe intrincado e forneceram todos os dados importantes, como os materiais, a serem usados. Ela também avaliou se as condições do local poderiam afetar a estrutura. Os algoritmos de IA fizeram sua mágica para otimizar o projeto, tornando-o incrivelmente belo e sólido como uma rocha. A impressão 3D é basicamente uma máquina mágica capaz de criar estruturas impressionantes, saídas diretamente de um filme de ficção científica. E a IA entra em cena para garantir que essas estruturas não sejam apenas bonitas, mas também resistentes. Na Cidade do Futuro, a impressão 3D se tornará a ferramenta definitiva do arquiteto. Ela permitirá que eles criem estruturas que antes eram impossíveis de construir. De formas alucinantes a detalhes intrincados, as possibilidades são infinitas. Mas a IA não está apenas tornando os edifícios mais bonitos, ela também os torna eficientes e aconchegantes. Digamos que você entre em um prédio de escritórios futurista. As luzes se ajustam automaticamente para combinar com seu humor, e a temperatura é definida perfeitamente para você. Esses edifícios futuristas são capazes de detectar o ambiente e reagir a ele, assim como você. Eles controlam a iluminação, mantendo-a adequada para a hora do dia. Também gerenciam a temperatura para que o ambiente esteja sempre aconchegante e confortável. Ficam atentos à segurança e corrigem pequenos problemas antes que se tornem grandes dores de cabeça. Assim, o edifício inteligente sabe quando as pessoas entram e saem, e, portanto, otimiza o uso de energia de acordo com isso, poupando o planeta e algum dinheiro ao longo do caminho. Mas o mais legal é que essas não são as únicas possibilidades. Que tal transformar arranha-céus em uma floresta vertical? Recentemente, um arquiteto da Índia ficou muito empolgado com o poder da inteligência artificial. Então, ele decidiu se unir a um bote de imagens chamado Me Journey, para criar uma visão do futuro. Mas em vez de um mundo robótico e monótono, eles buscaram algo espetacular. Com instruções de texto como tecnologia utópica e torres futuristas, o arquiteto e a Iá começaram a trabalhar. Adivinha o que aconteceu? A Me Journey não decepcionou. Ela criou um mundo em que os edifícios eram cobertos por florestas verticais exuberantes e adornados com formas inspiradas na natureza. Eles queriam criar um futuro sustentável que se harmonizasse com o meio ambiente. O arquiteto, o Manas Batia, é muito positivo em relação ao potencial da Iá. Ele não a vê como uma ameaça ao seu trabalho, mas como uma ferramenta poderosa para mudanças positivas. Ele prevê um futuro em que arquitetos e Iá colaborem para criar projetos de tirar o fôlego. Em seu projeto, Batia até pediu a Iá que imaginasse estruturas simbióticas e ocas, e ela respondeu com imagens de apartamentos alinhados em árvores ocas. Bem, Batia acredita que a natureza deve desempenhar um papel importante na arquitetura. Ele adora projetar estruturas que incorporem a beleza e a funcionalidade da natureza. De prédios construídos ao redor de árvores a fachadas que regulam a temperatura, ele tem tudo a ver com a combinação da arquitetura com o mundo natural. Com arquitetos como Batia e os superpoderes da Iá, o futuro das cidades será incrível. Portanto, prepare-se para entrar em um mundo onde a natureza e a tecnologia coexistem em perfeita harmonia. É um sonho que mal podemos esperar para ver se tornar realidade. Mas se você não for um grande fã de árvores, que tal arranha-céus que não são feitos de tijolos sólidos, mas são maravilhas infláveis? Azumo, uma empresa de arquitetura de Barcelona, usou a mágica da Iá para dar vida a essas estruturas infláveis que se erguem sobre as cidades do futuro como balões iluminados no céu. Aqui está a melhor parte. Esses edifícios infláveis têm superpoderes de sustentabilidade. Você pode subi-los até alturas imensas, achatá-los para facilitar o transporte e reconstruí-los onde for necessário. Além disso, são limitados por energia renovável, reduzindo seu impacto no meio ambiente. Muito legal, não é? Ufa! O futuro está se aproximando de nós como um foguete. A inteligência artificial pode se tornar um ingrediente secreto que faz o trabalho dos arquitetos ser ainda mais especial. Mas ei, com grande poder vem grande responsabilidade. Precisamos usar a Iá de forma sábia e ética. Por enquanto, não temos que nos preocupar com a possibilidade de as máquinas substituírem os arquitetos. A inteligência artificial ainda precisa de uma mão humana. Caso contrário, poderemos acabar com edifícios que parecem bananas amassadas ou cones de sorvete. A menos que você prefira assim. Além disso, os humanos têm uma vantagem importante. Eles, bem, são humanos. Precisamos ter em mente que a inteligência artificial não tem inteligência emocional. Ela é um gênio cerebral, mas não consegue entender completamente os sentimentos e as vibrações que nós, humanos, desejamos em nossos espaços. Por isso, devemos nos lembrar de infundir em nossos projetos aquele toque humano, aqueles elementos calorosos e macios que nos fazem pensar. Ah, eu me sinto em casa. E não podemos esquecer que a Iá ainda está aprendendo. Basicamente, ela está apenas dando os seus primeiros passos. E precisamos ser pacientes e dar tempo para que ela cresça. Aprestar demais as coisas pode resultar em projetos mal feitos ou em edifícios que parecem um quebra-cabeça desordenado. Isso pode parecer legal se você gosta de arquitetura de vanguarda. Mas onde ficam as pessoas comuns nessa história? Portanto, à medida que o futuro se desenrola em uma velocidade vertiginosa, vamos abraçar as maravilhas da Iá na arquitetura. Mas lembremos também de equilibrar seu brilho com o nosso próprio toque humano. Juntos, podemos criar um futuro em que os edifícios não sejam apenas funcionais, mas também cheios de coração e alma. É uma aventura de outro mundo. Se você já assistiu ao segundo filme do Exterminador do Futuro, provavelmente se lembra desse cara, o T-1000, o personagem principal, brilhantemente interpretado por Arnold Schwarzenegger. Tinha uma missão que era proteger Sarah e John Connor desse robô. Ele é muito mais forte do que qualquer ser humano, dobrando aço com as próprias mãos e arremessando robôs muito maiores. Mas seu recurso mais legal é a capacidade de mudar de forma. Feito de metal líquido, ele pode se recuperar mesmo depois de sofrer danos graves. Você pode dizer que é apenas mais um filme de ficção científica. Mas ouça! Os cientistas conseguiram criar algo semelhante ao T-1000 na vida real. Eles inventaram um material que é uma mistura de metais com algumas propriedades bastante insanas. Matéria de transição de fase magnetoativa, ou MPTM. O robô se parece mais com um modelo super pequeno, do tamanho de um Lego. Esse pequenino pode derreter em suas mãos a 30 graus Celsius e depois voltar à forma original. O teste mostrou que ele consegue sair de uma pequena cela usando esse super poder. O segredo por trás do que parece mágica é a física. Um campo magnético gera uma corrente elétrica dentro de um dos metais do qual o T-1000 da vida real é feito. Em seguida, um pouco de calor é produzido e o material sólido se transforma em líquido. O pequeno robô também pode mostrar outros talentos sob influência de campos magnéticos. Ele consegue saltar 20 vezes a própria altura, girar a 1.500 rotações por minuto e desenvolver algumas velocidades impressionantes. Você acha que precisa desse pequenino em sua vida? Bem, ainda não é possível comprar o original. Mas dá para adquirir um boneco de ação do Exterminador ou kit de construção. Quanto ao material que pode derreter e solidificar novamente, ele terá usos mais práticos do que entreter o público. Imagine uma ferramenta que possa alcançar até mesmo os cantos mais apertados. Você o transforma em sua forma líquida, ele entra no orifício e, em seguida, torna-se sólido novamente e fica selado. Parece o sonho de qualquer engenheiro. Ele também pode servir como soldador em um circuito de LED porque o galho, o metal do qual é feito, é um ótimo condutor de eletricidade e é capaz, potencialmente, de salvar vidas ao administrar medicamentos e remover objetos estranhos dos órgãos dos pacientes. O MPTM não é o primeiro material que fará com que os fãs do Exterminador do Futuro digam espere, eu já vi isso em algum lugar. Conheça o Nitinol. Trata-se de um elemento super elástico que lembra de sua forma original e sempre volta a ela, não importa o quanto seja dobrado. Até o momento, ele foi usado com um sucesso para fabricar stents. Esses são pequenos tubos de malha que mantêm as artérias abertas para aqueles que precisam delas. O Nitinol faz esse trabalho perfeitamente, pois se dobra quando necessário, em uma temperatura fria, e volta ao seu estado original ao ser aquecido. Ainda é perfeito para durar muito tempo. É por isso que também é empregado para produzir aparelhos para dentes, molas de relógios mecânicos, inserções para tacos de golfe e, aqui vai a minha favorita, colheres que se dobram sozinhas usadas em shows de mágica. Outra realidade do Exterminador que também se tornou atual é o uso maciço de drones. Eles entregam o pedido de última hora daquela bolsa que você precisa para as férias, fazem as melhores filmagens para os noticiários e para o casamento do tio Alfredo, auxiliam as equipes de busca e resgate, transportam ajudas, monitoram a vida selvagem e inspecionam partes de edifícios que, de outra forma, não seriam acessíveis. Ok, acho que é mais fácil listar o que eles não fazem. Na segunda parte do filme, o personagem de Schwarzenegger explica que sua CPU é um processador de rede neural e quanto mais contato com humanos ele tem, mais aprende. Se quiser ver novamente para refrescar sua memória, você pode obter uma cópia na Amazon. De qualquer forma, o que o Exterminador do Futuro está falando parece muito com as redes neurais da vida real, não é mesmo? Elas são modeladas como um cérebro humano. A ideia é treinar o computador para realizar tarefas analisando milhares de exemplos de treinamento. Um sistema de reconhecimento de objetos aprende a identificar a aparência de um carro ou de um poodle avaliando muitas e muitas imagens desses objetos e identificando alguns padrões. Depois de treinado o suficiente, ele pode fazer todo tipo de coisa, desde prever o clima e a situação do mercado de ações, até reconhecimento de rostos e escolher quais programas da Netflix recomendar para você. Tudo isso parece bom, mas admita. A coisa mais legal do filme são os robôs de aparência assustadoramente humana. Muitos humanoides ainda estão em fase de projeto, mas há os que estão bem vivos e funcionando. Alguns trabalham em fábricas e armazéns porque são realmente bons em logística e fabricação. Eles regem orquestras inteiras, mergulham no fundo do mar, ajudam pessoas idosas... Ei, existe algo em que não sejam bons? Devemos começar a nos preocupar com a possibilidade de sermos substituídos em breve? Embora a inteligência artificial esteja se tornando cada vez melhor, felizmente isso ainda é improvável. As máquinas ainda não possuem inteligência emocional e habilidades de tomada de decisão como os humanos. Elas são super inteligentes, mas simplesmente não têm motivação para dominar o mundo, a menos que os humanos lhes digam para fazer isso. E mesmo que um sistema ou aplicativo de IA decida se libertar e dominar o universo, é improvável que seja poderoso o suficiente para colocar em prática. Portanto, respire fundo. Uma coisa que esses humanoides dominam, no entanto, é o senso de humor. Quando um homem abordou uma robô em uma feira de negócios em Las Vegas perguntando se ela tinha namorado, a máquina respondeu que, infelizmente, não estava no mercado, pois robôs não têm relações. Ser rejeitado por uma IA, isso é que são problemas do século XXI. O nome da robô de partir o coração era Emeka. Seus criadores, a empresa britânica Engineered Arts, a consideram o humanoide mais avançado do mundo. É uma máquina tão detalhada e realista que não me surpreende o fato de aquele cara querer dar em cima. A Emeka tem todo um espectro emocional e consegue demonstrar espanto e surpresa realistas, entre outras coisas. Ela até boceja, encolhe os ombros, pisca os olhos e coça o nariz. Os olhos têm câmeras, portanto, esse humanoide pode se lembrar de rostos e rastreá-los. É por isso que falar com essa gracinha não é como olhar para a tela de um gadget. Ela também consegue detectar objetos como um dedo humano na frente do rosto, de modo que reagirá quando alguém se aproximar. Essa belezinha não é nem um pouco difícil de operar. Ela conta com um firmware baseado em nuvem, que se atualiza sozinho, e até mesmo uma pessoa que não entende de tecnologia consegue usar. É possível controlar esse robô de qualquer lugar, bastando fazer login no sistema de software. Imagine que você está preso no trânsito e seu robô assistente está cumprimentando os convidados e apresentando seu projeto sem sua presença física. Sua AI é tão avançada que dá para usar a máquina para trabalhar em duas tarefas diferentes ao mesmo tempo. Ela pode até mesmo destacar uma mais importante e torná-la sua prioridade. Se você quiser comprar um Emeca, prepare-se para pagar mais de 100 mil dólares. O Atlas, um humanoide projetado pela Bosto Dynamics, pode subir e descer escadas, saltar entre níveis e pegar, carregar e jogar coisas pesadas na distância certa. É capaz de agarrar objetos usando um dedo fixo e um móvel. Todas essas qualidades o tornam um ajudante de armazém ideal. Sua mais recente conquista é um giro invertido de 540 graus em vários eixos. Foi tão complicado para os engenheiros programar o robô para fazer isso o quanto parece. E o Atlas não se move apenas como um campeão de parkour. Ele também consegue planejar a rota mais eficiente para ir do ponto A ao ponto B, considerando os arredores. E se lembra de quando comete um erro ou precisa superar algum obstáculo. Então ativa todos os seus componentes para manter o equilíbrio. Como são impressos em 3D, não tornam a máquina muito pesada. Ela tem cerca de 89 quilos e mede 1,80 m. Como esse robô inteligente é uma plataforma de pesquisa, ainda não é possível comprá-lo. Os engenheiros continuam a aprimorá-lo e, talvez em breve, ele poderá sair do armazém e abrir sua própria empresa de logística. Aí você não vai querer comprar o Atlas, mas pode acabar enviando seu currículo para ele. Todos ficaram encantados quando viram que o robô da Tesla estava dançando no palco. O conceito de um robô é ajudar os humanos com tarefas chatas do dia a dia. Como comprar mantimentos, limpar a casa e cortar a grama. Ele também pode realizar algumas atividades desafiadoras, como consertar o carro ou preparar uma refeição. Mas, por outro lado, você não o verá fazendo tudo o que é rotineiro o tempo todo. Uma vez que ele sabe o que está fazendo. Os carros da Tesla têm alguns dos melhores softwares do mundo. Com incrível tecnologia de inteligência artificial para navegação e direção autônoma. Além da aparência elegante, não emitem produtos químicos tóxicos como os veículos comuns. Eles são extremamente rápidos e podem se conectar ao seu telefone e ajudá-lo em muitas tarefas enquanto você está na rua. Os automóveis são construídos com tecnologia de ponta e muito duráveis. Mas a Tesla é mais do que uma empresa de automóveis. Tecnicamente, é também de software. O mecanismo de direção autônoma coleta dados em tempo real e os carrega em seus servidores. Então, quando muitos carros da marca estão nas ruas, atualizam constantemente os mapas e a inteligência para qualquer outro Tesla pegar essas novas informações e aplicá-las enquanto dirige sozinho. Portanto, se o seu Tesla estiver no modo autônomo e você passar um buraco, ele registrará esse incidente para outros usuários e irá avisá-los sobre isso. A inteligência artificial é boa o suficiente para seguir rotas e andar pelo trânsito. Ela é capaz até de sentir a presença de pedestres na calçada ou se alguém está atravessando a rua sem olhar. Também pode evitar certos obstáculos ao redor e estacionar em espaços apertados analisando o entorno. Assim, todo o sistema depende de humanos para atualização constante para que a inteligência artificial entenda o que está acontecendo. É assim que o robô da empresa também funcionará. Ele fará tarefas diárias e aprenderá com certos erros que possa cometer. É equipado com muitas câmeras e sensores para se equilibrar enquanto está em pé. Os carros da marca são basicamente supercomputadores sobre rodas. Você poderia até considerá-lo uma empresa de fabricação de robôs antes do anúncio do próprio robô. Ele tem quase 1,80m de altura, pesa por volta de 55kg e tem uma tela em forma de rosto. Qualquer um pode ultrapassá-lo facilmente, pois ele só chega a se mover a 8km por hora e não consegue carregar mais de 20kg. Mas é capaz de levantar quase 70kg. Então pode transportar facilmente algo como um sofá sem machucar as costas. E como a inteligência artificial depende do aprendizado, ele sem dúvida será incrível para fazer pequenas tarefas que não exigem muito até pegar o jeito. Nesse carinha, observará quais itens levar e colocar em um carrinho durante as compras. Provavelmente saberá qual marca de leite você gosta e escolherá as melhores frutas e vegetais. E poderá até fazer compras e saber quanto está autorizado a gastar. E para as tarefas domésticas, ele provavelmente aprenderá a lavar a louça e arrumar a casa sem quebrar ou até mesmo perder suas coisas. Se você tiver um carro Tesla, sem dúvida o robô estará no mesmo ecossistema de software que todos os produtos da empresa. Você poderá obter atualizações do seu veículo usando o robô como assistente pessoal. Alguns países já adotaram sistemas operacionais de inteligência artificial para lidar com chamadas telefônicas de áreas de pessoas. Você poderá pegar o celular e ser atendido por um agente de inteligência artificial capaz de ajudá-lo a resolver qualquer eventual problema. Os robôs poderão lidar com milhares de ligações sem que ninguém precise esperar horas para ser conectado a um agente humano. Eles também aprenderão com cada chamada e compilarão tudo em um roteiro adequado para que possam se comunicar e ajudar a todos. Esses atendentes serão igualmente úteis na coleta de dados de pessoas para ajudá-las em suas necessidades. Assim, serão capazes de aprender o que o incomoda ou o que o deixa feliz ou triste. Você pode ter uma conversa matinal com o seu, como falar com uma pessoa real e com base nos sistemas de aprendizado de inteligência artificial, ele conseguirá adaptar certos gestos e movimentos semelhantes a coisas que os humanos fazem sem perceber. Qualquer investidor que ouvisse isso abriria a carteira e investiria montes de dinheiro tentando tornar realidade. Mas há muitas brechas em robôs de aprendizado humanoides. Há uma chance de que representem uma ameaça à segurança cibernética, já que podem ter acesso a todos os seus dados e códigos personalizados das suas contas bancárias ou outras coisas importantes e delicadas. Alguns cybercriminosos podem querer modificar um deles para torná-lo mais rápido ou capaz de levantar objetos mais pesados. Dar a um robô essa força pode ser um tiro no pé, pois há o risco de causar danos a qualquer pessoa próxima. Mesmo que a intenção seja boa, ele talvez responda de forma diferente, o que causará muitos escândalos. Uma vez que grande parte do software da Tesla depende do comportamento humano e do meio ambiente, mexer com um robô para necessidades pessoais pode significar um desastre. O próprio Elon Musk vê os humanos se fundindo com robôs no futuro, abrindo caminho para nossos descendentes evolutivos. Em um mundo tão humano robotizado, a tecnologia será como o ar que respiramos. Esses robôs poderão ser os primeiros a colonizar Marte. Depois de aperfeiçoá-los para responder aos humanos e até mesmo tomar decisões, eles serão capazes de realizar expedições não humanas e possivelmente serão os primeiros a pousar em outros planetas. A SpaceX, outra empresa fundada por Musk, tem se concentrado em no futuro levar pessoas para a Lua e depois de lá, enviá-las para o planeta vermelho. Os robôs poderão pousar em nosso satélite natural sem arriscar a vida de ninguém e já terão a capacidade de controle e poderão ir direto ao trabalho. Alguns deverão ser especializados em certas tarefas, como pilotar o foguete, engenharia ou estudar o ecossistema de Marte, assim como os cientistas. Hoje já há robôs exploradores vagando pela superfície e fazendo imagens incríveis. Mas esses conseguirão fazer mais e imitar como é para o humano andar na superfície de Marte antes que alguém aterrize lá. Eles registrarão as sensações e as enviarão de volta à Terra para observarmos e nos prepararmos para quando chegar a nossa vez. E começarão a construção de edifícios para as pessoas viverem e criarão um ecossistema. Quando tudo estiver completo, os humanos já estarão a caminho de Marte para começar uma nova vida. Os robôs poderão andar ao ar livre e fazer o trabalho físico necessário para construir as fundações. Assumirão o controle de máquinas importadas para escavar o solo. Veículos adequados projetados para Marte conseguirão fazer as coisas mais rapidamente do que no momento. A tecnologia estará tão avançada que poderá até parecer que você está vivendo na Terra. Na linha de montagem de uma fábrica, os robôs não são projetados em formas humanas para operar as máquinas e montar as peças. Em vez disso, são construídos para trabalhar em algo específico. Não faria sentido construir um humanoide para dirigir um automóvel e chamá-lo de carro autônomo. Para isso, foram produzidos os automóveis Tesla que conhecemos hoje. A mesma coisa vale para um humanoide operando as máquinas de uma fábrica. Os braços robóticos podem fazer isso perfeitamente. Portanto, os robôs de pouso em Marte provavelmente serão projetados para determinadas tarefas. Um adequado para escavar provavelmente terá o estilo de um trator, mas em escalas diferentes. Assim como os que poderão ir para Marte serão projetados especificamente para voar. A Tesla fez muito burburinho com o anúncio do robô. Mesmo que nada aconteça no futuro, as pessoas já estão falando sobre ele e compartilhando artigos e vídeos do Brinquedinho Dançando. Se você fosse escrever um romance de ficção científica, retrataria os robôs como inimigos da humanidade ou como amigos? Ou será que é possível fazer amizade com os robôs? Pergunte a Will Robinson. Enquanto isso, estou aqui para responder a todas as suas perguntas sobre como será nosso relacionamento com eles no futuro. Vamos relembrar a importância que ter amigos tem em nossas vidas e por que, como seres humanos, definitivamente precisamos de amizade. Atualmente, já se comprovou várias vezes que os relacionamentos românticos melhoram nossa saúde e até nos ajudam a viver mais. E, apesar do fato de que historicamente elas foram tratadas como menos valiosas do que os relacionamentos românticos e familiares, agora sabemos que o mesmo vale para as amizades. Parte disso se deve, na verdade, a sobreposições entre saúde mental e física. Ou seja, se você é socialmente ativo, é muito provável que também seja fisicamente ativo. Mas isso também tem muito a ver com o cérebro. Por exemplo, vários estudos que utilizaram a ressonância magnética funcional para estudar os padrões de atividade cerebral mostram que a interação com os amigos leva a uma maior atividade no corpo estriado, que é uma região envolvida na recompensa. Em um estudo, os pesquisadores descobriram que, quando os participantes tinham a oportunidade de compartilhar dinheiro com um amigo ou com uma pessoa de quem não gostavam, neutra ou desconhecida, as regiões de recompensa eram mais ativas quando eles escolhiam um amigo. Portanto, não é de admirar que as pessoas com um forte senso de conexão com seus amigos tendem a ter uma vida mais longa e saudável. É como se estivessem sempre sendo recompensadas. Mas, para ser mais específica sobre os benefícios para a saúde que as amizades valiosas proporcionam, em primeiro lugar, elas colocam você em um risco menor de hipertensão. Além disso, ajudam você a dormir melhor e a se recuperar mais rapidamente. E quanto mais amigos você tiver, melhor. Ter uma variedade maior de relacionamentos sociais pode até aumentar sua capacidade de evitar um resfriado. No entanto, quando você precisa passar algum tempo sozinho, não por opção, os glóbulos brancos mudam de comportamento, o que leva a mais inflamação e a uma resposta imunológica enfraquecida. Além de tudo isso, os amigos não apenas ajudam sua saúde física, mas também sua saúde mental. De acordo com uma pesquisa, há uma ligação entre o tempo que você passa com os amigos e o fato de o cérebro processar posteriormente a rejeição como ameaçadora. As pessoas que passaram mais tempo com amigos demonstraram menos sensibilidade à exclusão social. Agora, onde os robôs entram em cena? Bem, no futuro, talvez não nos limitemos a ser amigos apenas de seres humanos vivos, ou até mesmo de animais de estimação. Para explorar a ideia da amizade entre humanos e robôs, precisamos entender os fundamentos da robótica. A maioria de vocês deve estar familiarizada com o conceito de robôs, mas na verdade, é importante defini-los como uma entidade separada de outros tipos de máquinas. Diferentemente de outras máquinas, os robôs interagem com o mundo. Com base em suas ações, eles são capazes de se adaptar e fazer alterações em seu ambiente, além de responder ao mundo ao seu redor. Eles podem sentir, raciocinar, planejar e agir de forma independente. Além de executar tarefas de forma autônoma, eles podem ampliar os recursos humanos e limitar as ações humanas. O campo da robótica tradicionalmente se concentra na criação de robôs para executar tarefas simples ou repetitivas, bem como tarefas com condições perigosas para os seres humanos. No entanto, graças aos desenvolvimentos em aprendizado de máquina e inteligência artificial, há um aumento mensurável nas interações entre humanos e robôs. Alguns relatórios sugerem que o número de robôs em todo o mundo pode chegar a 20 milhões até 2030. E isso só pode significar que estaremos expostos a mais e mais robôs em nossa vida cotidiana. Portanto, todos nós teremos que interagir com eles de uma forma ou de outra. Mas novamente, será que tudo isso significa que poderemos criar laços de amizade verdadeiros com eles? E em caso afirmativo, nossos amigos robôs melhorarão nossa saúde física e mental de todas as formas, como fazem nossos amigos humanos? Ou será que os robôs são capazes de ser amigos? Atualmente, existem alguns robôs que podem executar tarefas inteligentes, como ajustar a forma como respondem as pessoas e se organizar sem a intervenção humana direta. Alguns exemplos disso incluem braços protéticos que podem aprender com a pessoa que os está usando e se adaptar às suas necessidades ao longo do caminho. Há também os robôs de fisioterapia que treinam os pacientes para aprender uma tarefa, avaliando suas necessidades individuais e oferecendo-lhes a quantidade certa de ajuda. Há também o que os pesquisadores chamam de robôs swarm, ou seja, um grande grupo de robôs. Depois de receber um único comando, eles são capazes de colaborar uns com os outros e se organizar por conta própria para realizar a tarefa em questão. Isso os torna perfeitos para tarefas perigosas, como a exploração de um prédio desmoronado. Em vez de um humano ter que dar comandos a cada robô individualmente, você envia a equipe e eles coordenam toda a missão sozinhos. Isso é que é autonomia e cognição. Então, como os robôs são capazes de fazer tudo isso, é óbvio que eles podem se tornar bons amigos, certo? Bem, a amizade não se resume ao fato de um se beneficiar de outro. Veja Aristóteles, por exemplo. Ele diz que a verdadeira amizade tem como premissa a boa vontade mútua, a admiração e os valores compartilhados. Dessa forma, a amizade tem a ver com uma parceria de iguais. Podemos conseguir isso com os robôs? Porque, até o momento, o relacionamento que temos com os robôs é o que Aristóteles chamaria de inferior. Mais uma vez, mesmo nesse estado de benefício dos robôs, nós nos relacionamos com o robô da mesma forma que nos relacionamos com animais de estimação, bens e pessoas. Hoje em dia, muitas pessoas sempre agradecem ao chat GPT por ajudá-las com coisas. Algumas pessoas que trabalham com a ética dos robôs acreditam que o que elas fazem, ou seja, criar laços com o robô, é apenas um desperdício de energia emocional. Isso se deve ao fato de que essas entidades só podem simular emoções, e isso sempre será menos gratificante do que formar laços entre humanos. Bem, eu já dei nome ao meu robô aspirador de pó. Desculpa aí, só que não. E sei que não sou o único. De acordo com um engenheiro que trabalhou em uma empresa de robôs aspiradores de pó, quando os clientes recebiam ofertas de robôs novos para substituir os quebrados, eles recusavam a oferta, dizendo Não, eu quero o meu robô. Eles não queriam substituir o robô porque tinham se apegado a ele. O fato é que, de acordo com as evidências psicológicas que temos até o momento, o que eu e muitas outras pessoas fazemos não poderia ser mais normal, porque, de acordo com essas evidências, como seres humanos, é da nossa natureza estender as conexões emocionais a coisas que são muito diferentes de nós. Isso acontece mesmo quando sabemos que elas são fabricadas e pré-programadas. Mas a questão é, essas conexões constituem uma amizade comparável àquela compartilhada entre humanos? Se tentarmos responder a essa pergunta com base nas ideias de Aristóteles sobre amizade, a resposta seria não. Por outro lado, quando damos uma olhada em todos os tipos de relacionamentos entre humanos, pouquíssimos deles podem ser descritos como completamente iguais. E mesmo assim, os que podem ser considerados iguais estão todos destinados a evoluir com o tempo. Então, em vez disso, vamos analisar a questão da seguinte forma. Os robôs podem ser bons companheiros que podem atender ao nosso desejo de sentir uma amizade. uma conexão social. Eles podem proporcionar conforto físico, apoio emocional e trocas sociais agradáveis. Eles não rejeitarão você nem te julgarão. Alguém pode argumentar que eles também não entenderão ou terão empatia por você. A maioria das pessoas conversa com seus animais de estimação, mesmo que esses animais não entendam as palavras. Mas eles ainda ajudam você a se sentir menos solitário no final do dia. E os robôs podem fazer exatamente isso. No entanto, há riscos potenciais nas amizades entre humanos e robôs. Se os robôs podem se tornar nossos amigos, eles também podem muito bem se tornar nossos inimigos. Mas não da forma como os filmes de ficção científica descrevem. Os amigos robôs podem se transformar em um problema se as pessoas começarem a negligenciar seus relacionamentos com outras pessoas para passar mais tempo com uma máquina. E isso já está acontecendo com os videogames e as mídias sociais. Mais uma vez, podemos concordar que os robôs não são os culpados por isso.